Um espetáculo da natureza através das mãos do homem. É o trabalho de soltura de filhotes de tartaruga marinha em Kissamã. Despertar a consciência da preservação do animal é a ideia do projeto desenvolvido pela Prefeitura do Município. As tartarugas marinhas são verdadeiras viajantes. Elas atravessam oceanos em suas rotas de alimentação e de zova. São animais migratórios que já existem há mais de 150 milhões de anos. Aqui nas praias de Barra do Furado e João Francisco em Kissamã, a tartaruga cabeçuda de nome científico Careta Careta se sente à vontade para reproduzir. Uma característica interessante deste animal é que ele sempre volta para a mesma região onde nasceu para desovar. Este filhote é da espécie cabeçuda, que leva este nome porque sua cabeça pode atingir 25 centímetros e a mandíbula tem força proporcional. Esta característica lhe permite triturar ponchas e carapaças com facilidade ao se alimentar de moluscos e crustáceos. Quando na fase adulta, a cor de seu casco é marrom e pode chegar a medir 1 metro e 20 centímetros. Esta espécie pode pesar então 150 quilos. Assim como todo animal, a tartaruga marinha é de grande importância para o meio ambiente. Ela tem uma importância muito grande, principalmente em termos de ecossistema marinho. Primeiro porque ela vai se alimentar de vários outros animais que estão no mar, então elas fazem um controle populacional dessas outras espécies. E elas funcionam como presa também para algumas espécies de animais, como os tubarões e as orcas. Então elas fazem parte do equilíbrio do ecossistema marinho. Em Kissamã, nesta temporada, foram encontrados 11 ninhos desta espécie, o que significa quase mil filhotes entregues ao mar pelo projeto Preserve a Tartaruga Cabeçuda, que sob a supervisão do projeto Tamar, visa preservar o animal característico da região. A tartaruga da espécie cabeçuda é uma espécie ameaçada mundialmente, de extinção. E ela ocorre aqui no litoral junto com outras quatro espécies, sendo que é a única espécie que desolva aqui na costa do município de Kissamã. E a Secretaria de Urbanismo e Ambiente, com seus técnicos, vem desenvolvendo esse trabalho. Nós temos um cercado de incubação dos ovos lá em Barra do Furado. O programa realiza, junto à comunidade, ações de consciência ambiental. Um trabalho que alerta para a preservação da espécie para gerações futuras. Nosso público-alvo, principalmente, são as crianças, né? Que são o futuro e delas que vai depender a perpetuação dessa espécie. A soltura das tartaruguinhas à beira do grande mar que a espera, apaixona. Conscientiza crianças e adultos e muda a postura do homem na sua relação com o animal. No futuro, elas vão servir para mostrar para várias pessoas que é muito importante cuidar da natureza. Apesar de protegidas por lei federal, as tartarugas marinhas ainda se encontram em extinção. Mas hoje, são admiradas e reconhecidas por sua importância e beleza.